oi 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 seja bem vindo ao canal e vamos fazer mais uma jogatina então de faz uma fobia pessoal hoje nós temos gary brox sal incenso e escapar muito bem vamos lá então onde é que está o bendito não se esquece aí galera se você já gosta do canal aí gosta das jogatinas se escreve no canal aí deixa o likezão né isso aí ajuda e é de graça dá força e dá moral aí tá não está aqui não tem círculo não tem tábua do mal aqui também então deve estar para lá deixa eu ver não tem espelho do mal ali opa onde não vi não vi não viu não vi mesmo onde é que estava devia estar perto porque acho que eu me aproximei e sumiu sem boneca do mal ali então deve estar na garagem ou aos entornos por aqui vamos ver para o domado aqui onde está o bichinho? onde está esse bicho? osso ok opa feito está por aqui então está abrindo porta para tudo quanto é lado mano muita coisa acontecendo ao mesmo tempo deixa eu ver apareceu na garagem peguei na garagem deu 3 cartas de taro osso não deu interação eu não sei onde ele está apareceu na garagem abriu porta lá perto do quarto abriu porta perto do quarto e agora está no corredor maravilha vamos ver vamos ver se a gente pega uma temperatura vai ser o único jeito não deu não deu MF deixa eu ver deixa eu ver uma coisa aqui olha aqui que eu estou falando ó 5 graus aqui a temperatura negativa está aqui ó está aqui na lavanderia você está aqui? você está aqui? você está aqui? você está aqui? na garagem deixa eu ver se a garagem está dando temperatura baixa 9 12 1 não, está aqui que louco cara pera, deixa eu ver se dá fumacinha aqui opa esse aí está tinhoso aí nossa, que pena que eu não estou com a câmera aqui cara deve ter impressão digital deve ter impressão digital com certeza tá, temos temperatura temos temperatura então e... Spirit Box Spirit Box Temperatura quer ver que vai ter impressão ali naquela porta? só cuida ah o que que eu falei? o que que eu falei? as patinhas aqui ó o que que eu falei? o que que eu falei? o que que eu falei? tá, então temos impressão haha, um mímico só podia vamos ver se ele aparece por aqui vamos ver se ele aparece por aqui nós bateu uma foto de maior qualidade bom bom, vou ficar parado aqui, vamos ver tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar um sal. Ah, tem que defumar com incenso também, né? Deixa eu deixar a câmera aqui. Agora que eu lembrei. Vamos fazer isso. Olha o presentinho! Pô, tu é sacana, né, meu? Tu mexe na porta quando eu tô sem câmera, né? Fez? Fez. 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 Apareça Sério, esse jogo tá muito manjado Eles tem que colocar algumas coisas novas Por exemplo, sei lá, algumas atividades diferentes aí Colocar algumas coisas pra gente fazer Sei lá, algumas gavetas trancadas pra procurar a chave Algumas interações novas ali, ó Sabe, tá muito manjado Sabe, não adianta só acrescentar fantasmas novos Eu acho que tinha que ter coisas diferentes, assim Usando os próprios cenários Tem tanta coisa que dá pra fazer Sabe, colocar daqui a pouco equipamentos novos Sabe, é, sei lá Interações novas, daqui a pouco Fantasma gritar Ou bater porta, sei lá Tipo, dependendo do tipo de fantasma Dar determinados tipos de eventos dentro da casa Sabe Ó, tipo, só dá esse daí Tá muito sem graça Perdeu a graça já Não dá mais medo Ok, é um mímico Então descobrimos Vamos lá Ok, descobrimos É um mímico E conforme eu falei, pessoal É pelo menos a minha opinião, né Por isso que eu não tenho trazido mais tantos vídeos de phasmofobia Porque, gente Tá muito maçante isso aqui já, sabe Aí depois vão acrescentar um cenário novo Ok, mas, meu Sabe, coloquem elementos diferentes É isso que eu digo, sabe Eu joguei alguns jogos de caça-fantasmas aí Sensacionais Com alguns elementos assim Formidáveis Que nem no Ghost Exiles, por exemplo Tem muitos elementos que dá pra colocar aqui Que eu acho que ia ficar muito bom Mas, enfim É a minha opinião Cada um tem a sua E, muito obrigado por ter assistido Já faz aí a inscrição no canal Deixa o likezão aí Compartilha o conteúdo com os amigos E caso você não conheça o canal Faz uma maratona Pelas playlists do canal Que eu tenho certeza que você vai gostar Tá bom? Então é isso Um abraço